Hummm, Raquel Xerazade tá feliz a vida por demais! Como assim? O presidente Jair Bolsonaro pode ser condenado a mais de 19 anos de cadeia. A apresentadora então vibrou! Fala galera! A notícia de que o presidente Jair Bolsonaro pode pegar até 19 anos e 3 meses de prisão caso seja condenado pelo STF deixou Raquel Xerazade, apresentadora do SBT, aparentemente muito, mas muito animada. Em seu perfil no Twitter, ela comentou a notícia de que Celso de Mello, ministro do STF autorizou a abertura de um inquérito para apurar as acusações de Sérgio Moro contra o presidente da República. Os seis possíveis crimes de Bolsonaro foram falsidade ideológica, coação em curso de processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça e corrupção passiva privilegiada. Se for condenado a pena máxima em todos os crimes, o presidente pode ficar até 19 anos e 3 meses atrás das grades. E Raquel Xerazade foi ao Twitter e gritou Glória a Deus! Com um X! Isso mesmo! Recentemente, Raquel havia pedido a paciência com o presidente e mandado calar a boca. Vale lembrar que o patrão dela vai indo no caminho contrário. Silvio Santos pretende até, quem sabe, ter um de seus genros lá no governo Jair Bolsonaro em Brasília. Quem vai ganhar, não sei. Mas que essa coisa tá quente, quente, quente e fervendo, tá? A Raquel Xerazade não pode falar lá no SBT, mas nas suas redes sociais ela continua apimentada, como nunca pedindo que o presidente, pelo menos, cale a boca. E você, vai torcer, vibrar como Raquel Xerazade? Sim ou não? O que é que você acha dessa situação? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau!